olá galera tudo bem eu sou o Gustavo e hoje vamos ver ação 2 e 1 de Homem-Aranha Miles Morales na verdade mais uma Miles Morales a primeira é do naipe de aranha Miles Morales aranha versus Ourokei eu vou até rápido Miles Morales eu sou o Homem-Aranha Caixi Diel então espero que gostem obrigada quem sugeriu e vai ver como ficou Mario Morales eu estou muito mal mando quase vomitando e essa aranha que libera a tua vida que prospera uma nova era que atinge a atmosfera quando a teia sai do pulso logo bate na ponte seu tempo é relativo, bebo noibine duro tipo um raio, tipo um choque, tipo um energicidade estou no brinque super choque, voltado em esta parte de invisibilidade você não consegue me ver, muito de invejão daquilo que eu não queria mas eu quero mocha, e eu tenho que querer dar dualidade pra isso Zê Davi, que eu tenho que lembrar que eu tenho que entender que eu tenho que poder definitivo e eu tenho que entender atacando a uma ideia porque eu vou muito ver o modernismo Aham. Mano. Ele é muito legal. é isso tá brabo demais em o beat o flow dele a interpretação dele tá parece que tá cantando sabe tipo uma forma ousada será debochado muito brabo agora vamos para a gente de alta é a caixa de água mais uma é mesmo com dificuldade eu irei continuar quero ver sorriso e não tristeza em seu olhar apesar que é o fim não tem mais vou te salvar me chamo maios morales eu sou o homem aranha mesmo com dificuldade eu irei continuar quero ver sorriso e não tristeza em seu olhar apesar que é o fim não tem mais vou te salvar me chamo maios morales eu sou o homem aranha tudo inicia rei em dia tô normal após um ocorrido eu me sinto anormal eu fiquei perdido mas peter foi tão legal ele me apoiou e agora junto lutamos contra o mal desde então estou buscando sempre dar o meu melhor segundo os minutos e horas nem vejo o tempo passar levanto o vício traje mesmo estando da pior mantenho o meu sorriso pra nunca desanimar me esforço e salvo pessoas contra o perigo eu vou se for ferro e quem amo sugiro que volte atrás as motás que eu já passei de certa forma eu me moldou se fizer escolha errada verá muito que sou capaz em novo dificuldade eu irei continuar quero ver sorriso e não tristeza em seu olhar quando pensam que é o fim não tem uma bom te salvar me chamo maios morales eu sou o homem aranha mesmo com dificuldade eu irei continuar quero ver sorriso e não tristeza em seu olhar quando pensar que é o fim não tem uma vou te salvar me chamo maios morales eu sou o homem aranha Tá muito show, cara. Eu não sei, mas ela teme que me deixar. Não consigo entender como isso aconteceu. Eu te perdi, mas no meu coração você sobreviveu. Esse poder que a minha incide para o bem irei usar. Se quer, admito o feed, mas não vai me atrapalhar. Com dificuldade eu irei continuar. Eu quero ver sorrisos com tristeza em seu olhar. Quando pensar que é o fim, não terá bom te salvar. Me chamo pai os morais, eu sou o homem-aranha. Com medo com dificuldade eu irei continuar. Eu quero ver sorrisos com tristeza em seu olhar. Que som, hein? Caixa de Elf. Muito bravo, muito bravo. Galera, o que isso? Muito bravo, o que isso? Muito bravo, velho. Mostra, canta muito, a letra dele é muito boa. Beat muito motivacional, sabe? Gostei muito, velho, de verdade. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e de compartilhar. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!